Estou aqui tendo o prazer de visitar as obras do Fasano Trancoso. É impressionante o ritmo dessas obras. Eu sempre digo que Trancoso é o lugar mais top do litoral brasileiro. É o mais top, ao meu ver, em localização, em valorização imobiliária, poucos lugares do Brasil e do mundo valorizaram tanto nos últimos anos. O Fasano Trancoso, sem sombra de dúvida, vai ser um marco para a história da cidade. É um empreendimento que busca a sustentabilidade, traz essa marca conhecida internacionalmente, que representa muito a hospitalidade brasileira. É um projeto inovador, grandioso, desenvolvido pelo arquiteto Isaio Winfield. Foram especificados no projeto vários produtos da arquitetura local, sem que isso descaracterizasse o design único do empreendimento. É uma enorme satisfação fazer parte deste projeto, cheio de qualidade, cheio de requisitos. E aqui a obra já está no ritmo bem acelerado. A gente está fazendo agora alvenarias, passamos pela fase de fundação, de estruturas. Toda obra aqui é acompanhada por equipe bem multidisciplinar, com vários engenheiros, técnicos, arquitetos, ambientalistas. Isso tudo para garantir a qualidade do empreendimento. A gente tem aqui uma estrutura fantástica, com 40 bangalôs, o restaurante Fasano, o spa, um deck de 500 metros frente mar, 23 casas que são vendidas e administradas pelo Fasano. Então é um investimento super interessante e principalmente para a pessoa poder usufruir de tudo que Trancoso e o sul da Bahia tem a oferecer. Então é um investimento super interessante e principalmente para a pessoa poder usufruir de tudo que tem a utilizada.